Adam Martinax Adam Martinax é um artista de arte contemporânea, mas digital. É de uma perfeição e de uma imaginação que ele consegue reportar a nível digital e não necessita fazer duas obras iguais, ele faz uma única obra. É um artista que já é conhecido a nível europeu e mundialmente e contactámo-lo, ele é grego, as obras são impressas numa técnica que é na Polónia e tem exposto em toda a Europa e é fabuloso. Depois também tive a oportunidade de expor uma escultura inédita também minha, com cinco corpos, que teve um diálogo com ele e estamos muito contentes por mais uma vez um momento como nós queríamos outra vez no Artspace. Eu creio escenas digitais em 3D, de qual eu peço um extraço, e eu peço esse extraço e isso se tornou um artista. A exposição, em seguida, refere-se a várias coisas. A exposição, em seguida, é o espaço para mim, então é o espaço, e isso mostra o influência que a ciência da cosmologia tem no meu trabalho e a filosofia por trás. A exposição, em seguida, é a filosofia por trás. Amém. Ninho do Tempo, Nest of Time, é a primeira exposição que eu tenho em Português. Ela se referindo ao espaço e aos artefatos que eu tenho aqui, que são diferentes tempos, algumas são mais velhas, algumas são mais velhas. Eu convido às pessoas portuguesas, que eu amo muito, em Português, para ver os trabalhos e para se conectar com artefatos de diferentes países e para abencar as ideias e a cultura que possamos ter. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CO Freedom